Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal do Fortaleza, onde trazemos as notícias mais empolgantes do mundo do futebol. Hoje, temos um anúncio bombástico que vai deixar vocês vidrados até o final. Preparem-se, porque vamos revelar algo que pode mudar tudo. O glorioso Fortaleza, ciente da necessidade de novos reforços, está de olho em uma grande estrela do Palmeiras, avaliada em incríveis 26 milhões de reais no mercado. Sim, vocês ouviram certo. Esse é o mesmo valor que o Verdão pagou para contar com o talento desse jogador. Nos últimos anos, o Fortaleza tem batalhado com unhas e dentes para subir na hierarquia, superando obstáculos complicados nas séries C e B. Agora, na elite do futebol brasileiro, nosso objetivo não é apenas permanecer, mas sim vencer grandes competições. E para isso, precisamos de jogadores excepcionais. O futuro está nos chamando, e nosso brilhante treinador, Vojvoda, sabe que reforços são imprescindíveis. Neste mês, a janela de transferência se abre, e o leão está de olho em um atacante do Palmeiras. Já iniciamos as primeiras conversas para entender melhor a situação de Bruno Tabata com o clube Alviverde, conforme nos informou Samuel Venâncio. Esses contatos têm o objetivo de compreender as intenções tanto do Palmeiras quanto do jogador, sem mais detalhes por enquanto. Bruno Tabata custou cerca de 26 milhões de reais aos cofres do Palmeiras, mas ainda não encontrou seu melhor futebol. Com poucas oportunidades sob o comando de Abel Ferreira, uma mudança para o Fortaleza pode ser uma opção real para esse talentoso jogador. Agora, meus amigos, eu sei que vocês estão ansiosos para saber mais. Provavelmente, estão se perguntando como essa possível contratação pode moldar o futuro do nosso time, e com toda razão. Mas antes de aprofundarmos nessa oportunidade extraordinária, tenho um pedido para vocês. Se ainda não se inscreveram no nosso canal, por favor, façam isso agora e ativem as notificações. Dessa forma, vocês não perderão nenhuma atualização sobre esse desenvolvimento cativante e todo o conteúdo emocionante que trazemos para vocês. Seu apoio é fundamental, e queremos mantê-los informados e entretidos a cada passo do caminho. Agora, voltando ao assunto em questão. Quero ouvir suas opiniões, seus pensamentos. Como vocês se sentem com a possibilidade de Bruno Tabata se juntar ao Fortaleza? Seria essa a peça que falta para impulsionar nosso time a alturas ainda maiores? Deixem seus comentários abaixo e vamos engajar em uma animada discussão sobre essa notícia monumental. O Fortaleza está em movimento, e juntos, testemunharemos a história sendo feita.